Som, som. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês nesta noite. Parabéns por terem escolhido essa palestra. Comunicação na tecnologia é um tema tão diferenciado. Um tema novo dentro da área de TI. A comunicação é algo antigo, é muito antigo. Mas dentro da TI, esse movimento de comunicação começou há pouco tempo. E quando a gente fala em comunicação, se você pesquisar no Google, por exemplo, curso de comunicação, você vai ver ali inúmeros cursos, diversas capacitações, mas não focadas na área de tecnologia da informação, que é uma área cheia de particularidades, repleta de diferenciais. Então, genérico é genérico. Agora, específico para a área de TI, são pouquíssimas pessoas que falam. E eu sou uma dessas pessoas com muito orgulho. E por que eu comecei, por que eu quis entender sobre esse tema? Pelo seguinte motivo. O meu pai, ele é da área de tecnologia. Eu também sou formada na área de TI, meu nível superior é nessa área. E eu via o meu pai, ele era técnico, desenvolvedor, mexia com desenvolvimento de programas. Eu percebia que ele não crescia dentro da área dele. Ele era uma pessoa muito competente dentro da organização. Eu trabalhava ao lado do meu pai, trabalhava na mesma instituição pública. E eu via pessoas com menos competência que ele crescerem. Por que essas pessoas cresciam? Porque elas sabiam falar a linguagem do gestor, da pessoa que estava acima delas. Eram pessoas que sabiam vender as suas ideias. Sabiam mostrar a sua competência. Elas não apenas sentavam na frente do computador e programavam, não. Elas sabiam conversar com o gestor, sabiam conversar com os usuários. Sabiam lidar com as pessoas. E esse era o diferencial. Então, quando eu entrei para a área de TI, logo compreendi. Eu vou ter também que entender de comunicação. Essa vai ser a minha meta. E foi isso que eu fiz. Bem, vou falar um pouco sobre mim. Minha trajetória é ampla. Mas, recentemente, por exemplo, eu fui mentora do Inovativa Brasil. Ele que é um campeonato reconhecido pelo governo federal. Não fui só mentora do Inovativo, fui mentora de diversos outros campeonatos. Todos dentro dessa área, da área de comunicação. A comunicação inovadora, a comunicação tecnológica. Sobre mim, também ganhei diversas premiações. Aqui eu tenho o exemplo de uma delas. Foi o prêmio Sinfo de TI. O Sinfo, ele é o Sindicato das Indústrias de Informação. É o sindicato das empresas ligadas à tecnologia, à inovação, empresas de base tecnológica. E eu fui reconhecida como personalidade de comunicação em 2018. Há seis anos atrás. Antes dessa premiação, ganhei outras. Ganhei também uma premiação mundial da Google por um dos meus projetos, que é um blog na área de tecnologia. Essa premiação, ela valorizava as dez melhores iniciativas do mundo. Geridas por mulheres empreendedoras. E uma das minhas iniciativas foi a vencedora. Ficou entre as dez. Também aqui nesse mesmo slide. Uma entrevista que eu concedi para o SBT. Após uma palestra que eu ministrei em Rondônia. Uma palestra onde eu ganhei para estar lá naquele ambiente. Onde eu falei do que eu estou falando aqui para vocês. De profissões da era digital, comunicação tecnológica. Exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. E lá estava eu ganhando para essa palestra. Com passagem paga, alimentação paga, hospedagem paga. E eu fiquei pensando assim naquela palestra. Por qual motivo eu, Juliana, estou aqui? Por que será que muitos outros profissionais de TI não estão aqui no meu lugar? Em um congresso desse peso. Era um congresso de pesquisadores. Eu estava ali falando para doutores, para mestres. Também para alunos. E qual foi o meu grande diferencial para ter sido escolhida para essa oportunidade? Saber comunicar. Saber falar. Transmitir minhas ideias. Não apenas entender do mercado tecnológico. Mas saber como passar essa informação de uma maneira sólida. De uma maneira compreensível para as pessoas. Eu fui também entrevistada por alguns canais de TV. Aqui uma entrevista que eu concedi para a rede TV. Também fui convidada para congressos. Esse congresso, no qual eu fui convidada, que está aqui no slide, que eu estou aqui com o microfone na mão, era um congresso internacional de comunicação política. E eu falei sobre a área de tecnologia dentro desse congresso. Para mim foi uma honra, um prestígio, porque junto comigo ali naquele palco existiam palestrantes internacionais. E eu fui convocada para esse congresso de última hora. Por qual motivo? A pessoa que me indicou para a pessoa que estava gerindo o congresso, falou para ele da seguinte forma. Foi um amigo meu que me indicou para essa oportunidade. E ele falou bem assim sobre a minha pessoa. Falou, Juliana. Aliás, desculpa, ele falou para a pessoa que estava gerindo. Ele comentou com essa pessoa. Chama a Juliana para o evento. Sabe por quê? Porque ela é palestrante. Ela sabe falar. Então, lá estava eu também, dividindo palco com senadores da República, com grandes advogados. Mais uma vez, a capacidade de comunicar fez a diferença. E essa frase é uma frase que eu sempre trago comigo e gosto de trazer nas minhas palestras, nos meus treinamentos. As pessoas, elas não compram o seu produto ou serviço. Elas compram a sua comunicação sobre o seu produto ou serviço. Quem concorda com essa frase? Já parou para pensar sobre isso? Lembrando que todos nós somos vendedores. Todos. A gente vende as nossas ideias. A gente vende a nossa capacidade. Numa entrevista de emprego, a única coisa que você faz é se vender. Ali tem uma pancada de currículo parecidíssimo com o seu. Mas a entrevista é a chave. A pessoa não escolhe só pelo papel. Ela poderia muito bem olhar o papel. Ah, essa pessoa aqui é qualificada. Ótimo. Vou chamar essa aqui para trabalhar aqui. Mas eles fazem isso? Não. Eles chamam você para uma entrevista. Você comunica aquilo que você já fez. E eu já ouvi trabalhando nessa área da boca de profissionais da área de recursos humanos falarem bem assim. Olha, Juliana, infelizmente tem gente que vem aqui e não sabe se vender, não sabe falar aquilo que faz, não sabe se expressar. A pessoa é um grande profissional, um puta profissional, mas não sabe se expressar, não sabe se vender. Então, fica aí a dica. Então, fica aí a dica. Todos nós somos vendedores. O que você quer vender no próximo tempo? Você quer vender o seu currículo? Você quer vender o seu produto ou serviço? Quer montar a sua startup? O que você quer transmitir para as pessoas? Vender a sua imagem? Vender você como um profissional bem-sucedido? Essa é a chave. Outra frase que eu também gosto muito. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Já pararam para refletir? Só nessas palavras? Às vezes a gente acha, a gente pensa que a nossa comunicação está maravilhosa, está divina. Ah, eu falo muito bem. É o chefe que é chato. Ah, é o meu colega que é intrigante. Ah, é aquela... Já fui aprovada em várias entrevistas de emprego, mas é outra pessoa. Será? Já parou para refletir no que você pode mudar? Algo que eu aprendi muito no ano de... Em 2022, de meada de 2021 para 2022, eu contratei uma pessoa para revisar o meu currículo. E essa pessoa me deu, pessoal, uma cacetada, uma bofetada de lições. Porque o que ela falou? Ela falou, Juliana, aqui no seu currículo, troca essa palavra, troca esse contexto. Ela fez diversas alterações no meu currículo. Meu currículo era bom? Era. Fui gerente de projetos, assessorei diretorias, assessorei a diretoria da Universidade de Brasília, por exemplo. Tive empresas, tive três empresas, tenho pós-graduações, sou formada na área de tecnologia. Aquele currículo monstruoso, só que era aquele currículo que agradava a mim, a Juliana. E aí, nós conversamos ali e ela falou, Juliana, o seu currículo não agrada o recrutador, ou o diretor, ou a pessoa que está lá do outro lado, que vai ver esse currículo. O seu currículo... Aí ela foi me dando as dicas, você precisa ter isso, você precisa tirar tal ponto, você precisa adicionar tal quesito no seu currículo. Então, eu tive que mudar o meu currículo totalmente. A comunicação, aquilo que eu comunicava através do meu currículo, não era aquilo que agradava os recursos humanos. Então, fica essa dica. Será que a sua comunicação dentro do seu currículo, dentro do seu LinkedIn, ela agrada as pessoas que podem contratá-lo? E, pensando nisso, eu reformulei o meu currículo, claro. E aí, eu lembrei de uma oportunidade que eu consegui através do meu LinkedIn. No meu LinkedIn, por exemplo, eu já consegui palestra patrocinada, paga. Fui para outro estado, com tudo pago. Por quê? Porque a pessoa pesquisou pelo LinkedIn sobre palestrantes, achou o meu perfil. E ali no meu perfil, ela me viu ali no meu perfil, eu no palco, do jeito que eu estou aqui com o microfone, conversando com as pessoas, demonstrando conhecimento daquilo que eu fazia. Fui a pessoa selecionada para a oportunidade. Lá estava eu em um auditório lotado, para mais de 300 pessoas em uma instituição, falando de tecnologia, falando de inovação. O meu LinkedIn, naquela ocasião, estava bom, mas o meu currículo não estava legal. Como andam as suas redes sociais? O que você tem falado através das suas redes? Muitos recrutadores hoje, a imensa maioria, 90% deles, eles olham sim as redes sociais. Muitos deles não admitem, não falam, mas eles olham, eles analisam. E se você tiver uma rede social boa, você pode atrair boas oportunidades por lá. Eu, por exemplo, também já consegui uma palestra paga, onde eu ministrei para uma multinacional chamada E-Wave do Brasil. Como é que foi que eu consegui aquela oportunidade? Um dos diretores da empresa viu uma live minha, viu um momento no qual eu estava explicando o que eu estou explicando aqui para vocês. E ele falou, essa é a pessoa certa para ministrar aqui na nossa reunião, pode chamá-la. Fui contratada, sim, de um piscar de olhos. O preço que eu dei, eles pagaram, nem questionaram. Como estão as suas redes sociais na atualidade? O que você tem demonstrado? Como você tem se vendido? Recentemente, eu também consegui uma consultoria em uma empresa aqui da nossa região para atuar na parte de marketing, comunicação, vendas. Por que eu consegui essa oportunidade? Porque eu falava nas minhas redes do relacionamento que eu tinha com associações, com sindicatos. Comentava, olha, eu já estou aqui na Associação X. Vim aqui falar para eles sobre tecnologia, sobre inovação. Comentava também da atuação dos prêmios que eu já tive de sindicato. E essa empresa falou para mim bem assim, falou, olha, Juliana, a nossa solução é focada em sindicatos e associações. Pelo que a gente acompanha, a gente vê que você é muito bem relacionada e nós gostaríamos de contratá-la para essa oportunidade. Não mandei currículo em momento nenhum. Eles só viram as minhas redes sociais. E lá estou eu atuando para essa empresa. A sua comunicação, quando é que você vai... Quando é que a gente entende que a gente precisa mudar a nossa comunicação? Quando a gente sente dificuldade em convencer as pessoas das nossas ideias. Você está ali falando, está ali naquele emprego, tentando se desdobrando, tentando ganhar oportunidades e não consegue. Tentando mudar de área e também não consegue. Aí você percebe, poxa, minha comunicação está falha. Ou então, preciso consertar alguma coisa. Sente-se mal compreendido. Quem aqui já se sentiu mal compreendido no ambiente de trabalho? Pode falar, gente. Aqui é o momento da gente se abrir. Eu também já me senti muitas vezes mal compreendida. E depois eu entendi que não era ali o local, não era o meu chefe que era chato, não era a oportunidade que não vinha para mim. Era porque eu simplesmente não sabia me expressar, não sabia me colocar na postura correta para aquela oportunidade. Não consegue crescer na carreira. Como eu citei para vocês aqui no início dessa palestra, uma das inspirações para estudar comunicação foi o meu pai. Por quê? Porque ele era um profissional extremamente competente na área de TI, mas não crescia, não migrava de patamar. Então, eu pensei assim, ué, só ser competente não adianta. Se eu não souber vender a minha competência, passar a minha competência, comunicar, também não adianta. E eu passei também por uma situação há anos atrás da minha carreira, no qual eu trabalhei em uma empresa aqui da região, fui gerente em uma empresa que é Microsoft Partner, parceira da Microsoft aqui. E lá dentro dessa empresa, nós tínhamos vários colegas de trabalho dentro da mesma equipe. Certa vez, nós fizemos uma espécie de uma dinâmica, o diretor promoveu uma dinâmica, no qual a gente tinha que avaliar os colegas que estavam ao redor de forma anônima. Eu iria avaliar os meus colegas da equipe, falar se eu gostava de trabalhar com eles sim ou não, e eles também iriam me avaliar. Sobre um determinado profissional, um determinado profissional sênior na área de TI, com muito domínio de linguagem de programação, sobre esse profissional especificamente, praticamente todos os colegas da empresa avaliaram ele como ruim. Olha, e um profissional, um grande técnico, sabia desenvolver muito bem, colocava um código na frente dele, ele desenvolvia, só que na hora de se relacionar com a equipe, ele tratava a equipe com desprezo, com arraguância. Essa é a comunicação que ele passava. Na hora de falar com a diretoria, ele também tinha um certo timbre de ah, eu já sei tudo, estou muito bom. Também não sabia transmitir ali o que ele estava vivenciando ali na carreira dele, como estava o código, não sabia passar as entregas para os gestores, porque o gestor, quem está acima, o que o gestor quer saber? Ele quer saber de prazos, ele quer saber das entregas, isso é o que o gestor quer saber. Então, é isso que um desenvolvedor tem que passar para o gestor. Quem é desenvolvedor tem que conversar bem com quem está no mesmo nível que ele, tem que também saber conversar com os colegas que estão ali na mesma equipe, desenvolvendo junto com ele. E ele errava em todos os níveis, tanto com a equipe como com a diretoria. Então, aí você vê. Eu, por exemplo, passei por outras oportunidades depois de sair dessa empresa, poderia ter indicado esse colega, que era um ótimo desenvolvedor, mas não indiquei porque sabia que ele era péssimo em relacionamento. Era péssimo em comunicação. Conseguia oportunidades? Claro que ele conseguia, gente. Vou dizer para você que não. Precisa, toda empresa precisa de um bom técnico. Mas ele sempre vai ser um técnico comum, nunca... Possivelmente, ele nunca será um gerente. Que bom que ele tem oportunidades, claro, como técnico. Agora, para quem quer crescer, quer ir para outro patamar, aí sim, a comunicação é essencial. Então, como está o nosso dia a dia, lá no trabalho, no currículo, como eu já comentei aqui com vocês, empreendedores, fundadores de startups, eu sou mentora de startups, com muito orgulho. E para quem mentora startups, ou tem interesse em mentorar startups, não só sou eu que falo, existem inúmeras pesquisas por aí sobre esse tema, no qual se fala que o maior problema das startups não é criar o produto ou serviço. Todas elas são muito boas para criar o produto ou serviço, a solução tecnológica. Porém, na hora de vender, aí entra o problema. Na hora de comunicar aquilo que faz, aí muitas erram. Ou seja, o problema não é técnico. Técnico para desenvolver as startups, para estar ali na parte de trás, existem muitos. Mas, na venda, muitas erram. Então, fica essa dica. Trabalhe também a sua comunicação. Pensando em tudo isso, gente, eu vou falar para vocês no final, já estou adiantando aqui esse tema, sobre a minha comunidade que eu criei, que é uma comunidade focada em pessoas como vocês, que estão aqui, interessadas na comunicação, focada na área de tecnologia. Aqui, um exemplo de depoimento que eu trouxe para vocês sobre a minha atuação profissional. Colhi vários depoimentos recentemente. Esse aqui, por que eu peguei o depoimento exatamente dessa pessoa? Porque ele fala muito da área de tecnologia. É o João Souza, um consultor palestrante. E ele fez uma recomendação sobre a minha pessoa, que me agradou muito, é claro. Passei essa recomendação para algumas colegas minhas, para uma oportunidade que eu estou aí negociando. E eu recebi de várias pessoas um parabéns por essa indicação. É sempre bom a gente ter uma recomendação assim de pessoas que estão próximas da gente. Você tem amigos que já trabalharam com você, que recomendam o seu trabalho. Peça para ele colocar essa recomendação lá no LinkedIn. Peça para ele mandar um WhatsApp falando quem você é. Já teve recomendações assim, no qual eu consegui oportunidades assim, em um estalo de dedo. Lá no meu LinkedIn, tem a recomendação de um trabalho que eu fiz para um palestrante que atua mais na esfera de Salvador, Nordeste. Através daquela recomendação que ele fez de mim, ali no LinkedIn, uma outra executiva me procurou uma executiva me procurou e falou, Juliana, eu quero a sua assessoria. Uma executiva que trabalhava na mesma área que ele. Então, vale a pena ter recomendações? Vale. Comunique. As pessoas não vão saber quem você é se você não comunicar. É você que tem que expressar. Se você, no caso aqui, eu peguei a expressão de outra pessoa para falar sobre mim. Por quê? Porque uma coisa é eu falando de mim mesma. eu vou falar bem de mim mesma. Agora, quando as pessoas ao redor falam de mim, falam bem, gera uma outra credibilidade. O conteúdo é rei. Eu adoro essa frase do Bill Gates. Quem diria o Bill Gates, o líder aí da Microsoft, o fundador de uma das empresas mais ricas do mundo, mais valiosas do mundo, falando isso. O que o Bill Gates poderia ter dito? Ele poderia ter dito bem assim, o software é rei, a tecnologia é rei, nada disso. O conteúdo é rei. Qual é o conteúdo que você tem gerado, que você tem transmitido? E outra frase também que eu separei do presidente da The Sales Lion. O conteúdo é a melhor ferramenta de vendas do mundo. do mundo. Isso o presidente de uma instituição ligada a essa questão. O poder. Quando você comunica aquilo que você faz, você se torna poderoso, você se torna diferenciado. Esse aqui foi um exemplo de um trabalho que eu fiz para uma empresa de TI, que ela já é uma empresa extremamente bem estabelecida, tem cerca de 50 funcionários, uma empresa que trabalha com um software de gestão de custos. O CEO dessa empresa, que é o Ricardo Caldas, já tem várias premiações, porém, as pessoas não sabiam dessas premiações. As pessoas ainda não conheciam tão bem a empresa. Então, qual foi o trabalho que eu fiz para eles? Colocá-los na mídia. Eu elaborei matérias sobre a empresa deles e eles apareceram em veículos de comunicação. Agora, além de ter o know-how que eles já possuem, eles também são uma empresa que foi destaque em portais, em veículos de respeito. O que isso traz de diferencial para a empresa? Ela passa a ser autoridade. As pessoas passam a ver aquela empresa em outro patamar, porque são veículos de renome colocando a credibilidade deles em cheque por causa de uma empresa. É claro que aqui eu tive que fazer um trabalho de relacionamento com eles, tive que fazer um bom texto, falei também com o veículo de comunicação. Em contrapartida, a empresa ganhou mais um patamar de autoridade. São bons tecnicamente, são excepcionais tecnicamente. Grandes desenvolvedores, grandes gestores, só faltava esse tchan, a cereja do bolo, foi aparecer na mídia e aí entrou o meu trabalho. Eu também atuo com assessoria de imprensa. Quem tiver interesse em trabalho de assessoria de imprensa, pode me procurar depois. E o mindset de quem atua nessa área, como deve ser, como deve ser o nosso pensamento daqui para frente, depois de passar por uma palestra como essa. Esse aqui eu tirei uma frase de um livro chamado Lançamento de Software. E olha, uma das partes desse livro, o que é que ele fala? ele fala bem assim, escreva um e-mail como se você fosse um jornalista. Gente, essa frase eu tirei do livro Lançamento de Software. O livro conta casos de lançamento de software dentro da Google e da Amazon, potências mundiais. E olha o que eles estão falando para a gente. Escreva e-mail como se você fosse um jornalista. jornalista. Por quê? Porque o jornalista é sucinto, ele é objetivo, ele não se prende a termos técnicos, ele sabe falar aquilo que é essencial para aquele momento. Imagine se a gente levasse isso para dentro da nossa empresa, para dentro da nossa startup, que a gente compreendesse que não adianta só criar um software maravilhoso, a nossa comunicação também tem que ser maravilhosa. É isso que diz esse livro. É isso que fala. Se você quer lançar um software, quer ter sucesso com aquela solução, aquilo que você vai comunicar é essencial. Ação. Já para a gente executar amanhã. O meu tempo já está acabando. Defina o seu objetivo. O que você quer através da boa comunicação? Você quer crescer na carreira? Quer um novo emprego? Quer fundar a sua startup? O que você quer? Corrija possíveis falhas. Exemplo, você já foi e as pessoas já disseram para você que não gostam do jeito que você comunica, que você sempre atrasa a comunicação. Corrija tudo isso, elimine. Produza o seu conteúdo, escolha o melhor canal para produzir o seu conteúdo. Tenha o seu pitch decorado. Pitch é aquele momento chave onde você se vende, seja para crescer na carreira. Vou contar para vocês um exemplo de pitch meu que eu tive sucesso. há anos atrás eu trabalhava como técnica de suporte, há muito, mais de 15 anos atrás. E eu queria migrar para a área de desenvolvimento de sistemas. O que eu fiz? Em um momento onde eu vi que o meu chefe estava assim, mais descontraído, cheguei até ele e falei, falei para ele, na época o nome do meu chefe era Nicolau. Falei, Nicolau, eu soube que a pessoa que trabalhava na área de documentação de sistemas lá no desenvolvimento, ela foi para outra instituição e o cargo que está vago, eu consigo exercê-lo plenamente. Eu poderia ter essa oportunidade de exercê-lo? É claro, falei mais coisas porque aqui o tempo não permite. Ele falou, claro, Juliana, excelente, o cargo é seu. Migrei de patamar porque tinha um pitch decorado, sabia que eu podia exercer a função e tive coragem de falar com o meu chefe, de pedir literalmente. Se eu fosse ficar lá esperando alguém me ver, talvez eu nunca tivesse passado pelaquela oportunidade. Bem, eu criei recentemente uma comunidade que ela está sendo desenvolvida por uma agência aqui da região que é uma comunidade exclusiva focada em pessoas assim como vocês, então, tirem foto, gravem aí o meu Instagram, mandem uma mensagem para mim que eu vou adicionar para vocês dentro dessa comunidade. É uma comunidade específica para pessoas que querem crescer através da comunicação. Já está começando agora, ou seja, você vai participar do momento chave, do momento de crescimento da comunidade e, é claro, vai ser muito bom ter cada um de vocês lá dentro. Alguém quer falar? Quer falar? Pode falar. Espera aí. Só um minuto, por favor. Inicialmente, desculpa se eu te interrompi aqui na sua explicação. Eu trabalho há 13 anos em uma empresa e eu consigo vender muito bem o produto da minha empresa. Eu consigo levar o produto da minha empresa a diversos patamares, inclusive a lugares até mesmo fora da minha cidade. e, nesse processo de crescimento profissional, eu também adquirí habilidades e eu tive novas ideias e queria também colocar em prática essas ideias. Só que eu consigo colocar bem, vender bem o produto da empresa em que eu trabalho, mas não consigo vender o meu próprio produto a minha própria ideia. Como é que diga que você dá para mim nessa situação que eu quero colocar de fato um projeto em prática, mas eu não consigo colocar isso em prática porque algo bloqueia nesse processo? Isso é o quê? Isso é uma questão particular minha ou algum bloqueio? O que eu poderia estar treinando para colocar em prática os meus projetos, os meus produtos da mesma forma que eu coloco os projetos da empresa em que eu trabalho? Muito bom. Boa a sua pergunta. Eu passei por isso também na minha trajetória. Eu trabalhei para outras empresas, conseguia me desenvolver bem em outras empresas e chegou determinado momento em que eu tive que abrir a minha própria empresa. Aí era eu vendendo o meu próprio peixe. Quando a gente quer vender os nossos produtos e o que você perguntou é para todo mundo aqui. Até para quem é profissional e quer vender mais trabalhos freelancers, quer conseguir novas oportunidades ou quer migrar de outra carreira. Quando a gente tem que vender os nossos próprios projetos, primeiramente, a gente tem que acreditar neles. Eu acredito no meu próprio projeto? Eu acredito. Sim, ele é muito bom. Quando a gente já tem essa consciência de que o nosso projeto é muito bom, a gente tem que perguntar claramente para as outras pessoas. O que é importante para você? Para outra pessoa? Porque, às vezes, a gente fica tão focado no nosso projeto que a gente se esquece de perguntar será que isso aqui é importante para outra pessoa também? A partir do momento que a gente sabe o que é importante para outra pessoa, a gente consegue trabalhar dentro dessa questão porque, no fundo, no fundo, as pessoas são tão interessadas nelas mesmas. Ela não está te ouvindo porque você é legal, porque você é bonito, porque você é bacana. Não, ela está te ouvindo ali porque ela tem algum interesse, ela tem alguma coisa que ela quer resolver. então, quando a gente sabe dessa questão opa, o que é importante para essa pessoa é isso, então, eu vou focar nisso, no meu produto. Então, essa questão e depois a gente pode conversar mais sobre essa questão também. Então, eu quero deixar para vocês o meu Instagram, me sigam lá no Instagram, vai ser um prazer para vocês mandar o link da minha comunidade. Agora, o meu tempo já está estourado, eu não consigo mais falar com ninguém, infelizmente, mas eu já consigo falar com vocês depois aqui da palestra e, é claro, em outros momentos nas minhas redes sociais, para mim, vai ser um imenso prazer falar com cada um. Obrigada a todos. Obrigada.